Música Hello Hello What's up guys? Yeah I'm sitting outside What about this camera? I created it but not getting time to edit it and all those things So I thought that lets put shots and shots I got a good amount of views and even I got subscribers Então eu acho que um vídeo e um vídeo de uma foto e um vlog se eu puder editar Porque todos os vídeos sabem que não tem muita força E se você quiser E aí eu vou editar meu vlog Eu tenho tantos vídeos que eu post Mas depois eu vou fazer isso Eu acho que eu vou postar ou não Agora eu vou editar meu blog Eu vou postar meu blog Pepsi por Trishers e Dejenete Eu vou te explicar Por isso que eu vou fazer Bem, com essa ób certeza é a Wold Hearts Day Então nós vamos começar a festa de férias Eu vou compartilhar uns vídeos Eu vou compartilhar alguns vídeos Então... Essa é a cidade onde eu vou ser A tua casa é o nossoumpyário Depois da minha editora Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. I am just sitting in the garden and this girl doesn't know that we just got white pants today and we have to sit in the grass The cold is winning with the dustbin behind her Gayatri is making a reel, I put her public channel in the description, follow her this is the, stung around, it is a this is the wall which we are thinking to take should O que é isso? Eu estou fazendo o meu chum-cars. Eu estou fazendo o meu chum-cars. Olha, eu estou fazendo o meu chum-cars. Vou fazer algo. Eu vou alterar. Tchau, tchau. 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 Tchau.